Começando a testar aqui o aplicativo Tem 10 reais e 56 centavos Eu entrei nesse aplicativo e não gastei nada Eu faço 5 tarefazinhas por dia Demora 30 segundos cada uma Confirmo que sou eu E agora vamos fazer o saque Vai ser a primeira vez Tá aqui, retirar Eu tô aqui pra falar a verdade Ó, via Pix Aí eles vão cobrar uma taxinha de 2 reais Ah, mas de 10 vai receber só 8 Se eu não entrei com nada Aí vou botar aqui o valor que tem Que é 10 Ponto 5, 6, 7 Vê se vai Vamos ver se confirma Após a cobrança 8 reais 5, 6, 7 Informe o Pix E-mail ou CPF Em um prazo de 3 dias úteis Vou botar aqui o CPF Vou botar aqui o CPF, né Ou celular Ou e-mail Não quero deixar aqui meus dados não E aí quando voltar E o Pix cair Eu vou mostrar pra vocês Mas aí quando cair o Pix Dos 10 reais Eu vou reinvestir os 10 Eu vou pegar os 10 que eu recebi aqui E mais 9 reais e cinquenta e poucos centavos Quarenta e oito centavos, né Do meu bolso E vou botar lá e comprar o planozinho de 20 E aí a gente tá precisando De mil inscritos no YouTube Pra poder começar a monetizar o YouTube E 4 mil horas de views De vídeos, né Alguns diretrizes que o YouTube Pede E então Faz esse Favorzinho aí Obrigado a outro Que eu vou botar as empresas aqui E essas empresasinhas De jogos De isso De aquilo Mas somente depois Que eu testar E ver que realmente É verdade Que funciona Ok Qualquer coisa Deixa uma mensagem Nos comentários aí Dá um joia Que fortalece o nosso canal Abraço Tchau